Tudo bem aí? Tudo bem. Está frio em cima? Olha! Está calor? O cara tem 2,14. Gente, eu estou de salto. Vocês já imaginaram se eu não estivesse de salto a diferença para conversar com o Rolando? Não pode ser tudo igual, né? Tem toda uma geração nova que curte basquete, mas talvez não saiba quem é esse cara. A gente está aqui para acabar com esse erro. Meu entrevistado é o Rolando, ex-seleção brasileira. Primeiro brasileiro a jogar na NBA. O cara tem muita história e abriu portas para muita gente. Primeiro, muito obrigada, professor. É isso. Brasileiro é meu. Já estou chamando de professor, porque hoje essa é a principal função dele. A gente está em uma universidade aqui, a gente veio na lanchonete aqui da universidade, aproveitando o intervalinho que ele tem aqui, porque ele é coordenador do curso de Educação Física da UTP em Curitiba. A gente vai contar um pouquinho essas histórias de vida, mas primeiro falar da sua carreira, né? Quantos anos jogando profissionalmente, falando? Bom, eu considero profissionalmente desde que comecei a jogar. É, porque o basquete era muito diferente na época que você jogava, né? Era outra coisa, né? Desde as regras, que a gente vai falar um pouquinho disso também. Desde as regras. De quando você começou até hoje. Desde o reconhecimento, né? Que era o segundo esporte do Brasil, né? E desde a força física, o estilo de jogo, mudou muita coisa. A geração do Rolando, aquela geração de 87, me ajuda a lembrar aí. Marcel, Guerrinha, Oscar, Pipoca, Israel. Israel, Gerson, Pipoca. O Gerson. Cadum. Gerson, Paulinho de Irasboas, Mauri. Mauri. Eu, Silvio Malvez e André. O basquete tinha uma história grande, né? O Sírio, o time que eu fui pra São Paulo, quando eu fui pra São Paulo, tinha sido campeão mundial, né? Em 79, tinha sido visto campeão mundial em 81, então o basquete brasileiro era muito respeitado no exterior, né? Uhum. Mais do que aqui? Ou não? Porque aqui não tinha tanta visibilidade, né? Não, mas na época assim, o basquete atraiu um público grande, né? A gente tinha reconhecimento. Depois disso aí aconteceu, uma administração, uma falta de incentivo, uma falta de aparecer novos atletas, o basquete caiu muito. Ele foi pra duas Olimpíadas, isso? Duas Olimpíadas. Três mundiais. Três mundiais. Aquela conquista de Indianápolis. Marcou mesmo a vida de vocês, né? Marcou, marcou o basquete mundial, né? Foi a bota d'água que faltava pra liberar os jogadores da NBA pra jogar os campeonatos da FIFA. Então, foi um marco no basquete mundial. Que mudou esse time de jogo, né? Então, você vê hoje o gol do State Warriors, o técnico do golfe fala muito disso, né? Fala que ele se inspirou no time do Brasil. E aquela coisa, saí correndo e mandaram em três, né? E era o que a gente fazia e o pessoal não tava preparado pra isso ainda. E hoje em dia, todos os times têm especialistas de três pontos. Eu acho que se não tiver um arremissador de três pontos, você não consegue ajudar. Você quer falar um pouquinho dessa mudança na regra? Antes eu vou ali buscar um cafezinho pra gente continuar esse bate-papo, tá? Pode fazer brinde de café? Não sei, mas vamos fazer aqui. Um brinde. Cafezinho. O meu tá quente. Vamos ver se eu consigo tomar, né? O meu sem açúcar. O meu sem açúcar. O meu sem açúcar pra manter a boa forma. Né? Que piada. Ô, Rolando, antes da gente retomar o basquete, como é que era a sua alimentação assim na época de atleta? Você tem quanto de altura? Vamos falar isso primeiro, presta atenção. Eu tenho dois metros e quatorze. Dois e quatorze? É. Então, quando eu fui pra São Paulo, eu tinha dezesseis anos e eu tinha dois e sete. Daí eu fiz sete centímetros. Dois metros e quatorze. A alimentação, assim, mudou, né? Quando eu comecei a jogar, a gente não tinha um nutricionista que acompanhava a gente. Quando eu cheguei no Sírio, eu era muito mal. E aí eles queriam que eu engordasse, né? Aí eles me perguntaram assim, Rolando, o que você gosta de comer? Eu falei, leite condensado. Eles me deram uma caixa com vinte e quatro latas. Eu comia leite condensado todo o dia, o dia inteiro. Só que eu fiquei diabético, acho que porque eu treinava demais, né? Que história sensacional. Mesmo quando eu fui pros Estados Unidos, a gente, por exemplo, ia jogar. Então, a gente ia jogar à noite. Daí a gente ia almoçar, o time inteiro ia almoçar. Então, ó, nós vamos ter uma refeição, uma boa refeição do jogo. Daí a gente ia lá, cara, morava no Texas, né? Tinha um filé, assim, uns quinhentos gramas. De prontossauro, né? Antes do jogo, né? Então, naquela época não tinha esse acompanhamento. Tá com quantos anos, Rolando? Cinquenta e quatro. Quantos anos você tinha quando você foi draftado no NBA? Vinte e quatro. Oitenta e oito. Uma criança. É, então. E você... É legal contar isso, porque assim, o Rolando não foi o primeiro brasileiro draftado. A gente já tinha tido o Marquinhos e o Oscar, que acabaram não indo. Pra NBA. Porque naquela época, se você fosse jogar na NBA, você tinha que abrir mão da seleção, né? Tinha essa... Tinha essa... Essa norma. Essa regra. Mas você já morava nos Estados Unidos, né? Não foi assim, eles te descobriram no Brasil, numa competição. Não. Você tava na Universidade de Houston. É, mas assim, eu fui pra Universidade de Houston atrás do sonho de jogar na NBA. Em Houston. Tradição, né? Aquino, Lajoão, Cláudio, Lex... Você na época do Aquino, né? Não, só depois. Contemporâneo ou depois? Depois. Só que eu conheci os caras. Daí eles falavam, Rolando, a gente tá na Universidade de Houston, quer vir? Eu falei, agora eu vou. Daí eu larguei tudo aqui que eu tinha. Música do sonho. Só que eu só tinha dois anos pra jogar. Quando eu tinha 22, eu podia jogar até os 24, a Transvisão 1. Então eu tinha dois anos pra jogar, aparecer e chegar na NBA. E conseguir ser draftado? E conseguir ser draftado. Pelo Portland Trail Blazers? Isso. Na 26ª escolha. Eram 25 times. Eu fui na 26ª escolha. Quem foi o maior cara que você já enfrentou? Michael Jordan, né? Obviamente. Eu joguei na seleção. Quando eu tava no Portland, eu não joguei com Chicago. Daí o Akin. Ele pivô, assim, acho que é o melhor de todos, assim, que eu joguei, que eu vi jogar. Todos os jogadores da NBA, pelo menos os franchise players, né? Que chamam, né? Os caras que levam, tipo, fenomenais. Ainda agora que eu joguei contra o Pat Kiwan também, eu joguei contra, grande pivô, né? São esses, né? E, bom, a lista é embora, né? E jogo da vida, assim, afinal mesmo, hoje em Indianapolis? Pela seleção, sim. Vocês achavam que vocês podiam ganhar dos Estados Unidos? Ou foi acontecendo? Não, a gente já entrou achando que já tinha feito o nosso trabalho. E a gente tava lá pra ser vice. E aí, acabou o primeiro tempo, 14, 15 pontos atrás, né? E aí, a gente tava no vestiário e passaram com champanhe, umas coisas, telefone vermelho pra ligar pro presidente dos Estados Unidos, aquelas coisas. E a gente viu. O nosso time, o Marcel, os caras, os caras mais experientes da época, começaram a provocar os americanos. Falavam, você é bom? Então, a chuta de três aí, e dava espaço, os caras arremessavam. Só que eles metiam bola, porque o jogo deles era lá dentro, né? E eles começaram a errar, começaram a ficar nervosos e tudo. E a gente, no nosso joguinho, rebote, sai Correza, né? E manda ele três. E aí, a gente começou a virar e, graças a Deus, deu certo. Mas aí, o que que aconteceu, Rolando? Porque, assim, aí vocês ganham da toda poderosa seleção americana. Era de universitários, mas era toda poderosa seleção americana. É, porque eles nunca tinham perdido em casa, especialmente, né? Lógico! E, assim, mas aí o que que acontece na Olimpíada seguinte? Eles levam os anos. Porque todo mundo ficou numa expectativa de que o Brasil tivesse um desempenho... Mas o desempenho foi bom. Foi ótimo, na verdade. A gente perdeu... Pra campeã. Pra campeã. Se a gente tivesse ganho, a gente tava dos quatro. O Brasil perdeu pra União Soviética. Pra União Soviética. Que ganhou dos Estados Unidos. Na final. Isso mesmo. E... Mas é... É aquela coisa no basquete, né? É muito nivelado. São grandes equipes. O que que falta, assim, pra gente voltar a ter uma seleção brasileira competitiva? É... Eu acho... Algumas coisas, né? Eu acho que o basquete tá retomando, precisa retomar, aumentar o número de atletas, né? É... Esse intercâmbio, né? Esse pessoal jogando na Europa ajuda muito. Uhum. Mas o que eu sinto falta, e que a gente não tinha nessas últimas seleções, bons jogadores, ótimos jogadores, mas a gente não tinha o cara. Uhum. O cara que na hora, vamos ver, fala assim, tô a bola, se vira. Uhum. Tipo, Oscar... Que chama o jogo. Oscar e Marcelo. Uhum. Podia tá, mas se dá a bola aqui, eu vou resolver. E resolveram, né? Isso é só talento ou é um pouco de personalidade também? Eu acho que é mais personalidade. Uhum. É... Por exemplo, o Nenê. O Nenê é um cara que eu tiro muito chapéu. O cara que foi lá, e eu acho que uma coisa que faltou pra mim, ele tem demais. É a personalidade. Entendeu? De ir pra dentro e jogar. Nenê, Leandrinho, Anderson Varejão, Thiago Splitter, o Caboclo e tantos outros. Você abriu as portas pra todos esses caras, assim? Acho que abriu, né? Quando você para pra pensar, assim... Eu não penso muito, na verdade. Até as vezes, até o Nenê entrar, eu era a única referência. Apesar da minha carreira ter sido curta na NBA, por motivos especialmente de orgulho meu, né? É... Eu acho que foi... Foi boa, né? Cheguei onde eu queria chegar, cheguei no topo, né? Qualquer jogador do basquete quer jogar na NBA. Cheguei lá. Não me mantive, por várias razões. Eu acho que a maior de todas é o Hugo, sabe? Por quê? Porque você não tava jogando mesmo e você queria estar em quadro. É... Por várias coisas, né? Aceitei algumas situações que eu não devia ter aceitado. Daí eu falo da personalidade, né? O porting... A regra mudou. O Rolando foi pro NBA, mas depois mudou e ele pôde voltar a defender a seleção, tanto que a gente já falou. Fez isso outras vezes, em outras Olimpíadas. Joguei daí a partir de 90, né? Foi indo, né? Daí eu joguei, né? Na seleção até 97. Ó, a gente tem uma foto que a gente vai mostrar de novo aí pra vocês. Que é uma foto da Confederação Brasileira de Basquete, que tem esse time de 87. Chama atenção porque o Rolando é quase uma cabeça mais alta que os demais jogadores. 2 e 14, né? 2 e 14. Depois, naquela seleção mais alta era o Silva, que tinha 2 e 7. E daí que pouca os caras, Israel, 2 e 5, 2 e 4. O cara sempre foi mais alto. Sempre. Era o mais novo daquela aqui. Além disso, a altura do teu feito, assim, de ter aberto as portas mesmo, de ter... Tido essa coragem de ir pros Estados Unidos numa época em que muita gente dizia não. Eu larguei tudo. É louvável. É bom recordar, né? Então, às vezes, a gente... Quando a gente se reúne, a passagem se reuniu, né? Nos 30 anos no Pan. E as histórias voltam, né? Eu posso tentar dar uma cisada e tudo. É bom, né? E sabe por que isso é legal também? Porque mostra pra galera que é mais nova... Gente, o Stephen Curry não tinha nascido ainda quando eles tiveram essa conquista em Indianapolis. Então, muita gente não tinha nascido. Tá aí vendo a gente. Agora sabe quem é o Rolando. Sabe que o cara fez história. Sabe que aquela seleção do Brasil foi especial. Foi. Foi especial. Foi... Era um ambiente muito bom, né? Assim... Um ambiente de amigos. Uma família, na verdade. Muito legal. E aquela... Aquela vitória coroou a geração. Eu acho que o que faltou pra gente, na verdade, também, né? É lógico que... Realizaria, né? A geração seria uma medalha olímpica, né? E a gente bateu na trave duas vezes. Infelizmente. Mas acho que a gente cumpriu o papel. Muito bem. Bom, vocês já sabem. O bastidor dessa entrevista tá lá no canal Fome de Bola. Vocês podem acompanhar a gente também no Facebook, programa Fome de Bola. Eu tô nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba laramoto. Valeu? Obrigada, viu? Ó, eu sempre termino fazendo um cumprimento, assim, com os meus entrevistados. Mas dá uma olhada. Vou botar a mesma aqui pra não ficar. Mas não dá pra ser, né? Ah, gente! Olha aqui! Imagina se eu tivesse a mãozinha dela. Fica meio esquisito, né? Se eu tivesse o pé dela, eu não ia parar em pé. Obrigada, viu, Rolando? De nada, foi um prazer compartilhar.